Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar. Água e fogo. A mulher de câncer e o homem de leão. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. Trinta por cento. Temos aqui a configuração inversa do vídeo anterior. A testemunha dos amantes, a lua, assume seu domicílio posicionada no símbolo da mãe por excelência, câncer ou caranguejo. O sol assume seu lugar posicionado no signo de leão, o pai. Agora, fazendo jus à consciência do eu sou, o eu superior, com toda sua pompa e autoridade. A cânceriana encontra no homem de leão a força, liderança e proteção de que tanto precisa para se apoiar e dar sequência ao seu maior dom. Constituir uma família. Não à toa, o homem de leão representa justamente o pai, o criador, o provedor em sua máxima expressão. A união entre o elemento água e fogo, neste contexto, é um desafio a ser vencido em nosso processo de convivência uns com os outros. Para que essa união possa fluir de forma minimamente pacífica, a cânceriana terá que deixar o leonino tomar as principais decisões no relacionamento. Desde que ambos tenham o mínimo de consideração mútua. No entanto, a cânceriana precisará ter cuidado para manter a sua própria dignidade e individualidade. A cânceriana precisa ter cuidado também para não tirar o brilho do leonino de forma inconsciente no dia a dia, pois o leão é muito mais produtivo quando seu ego é massageado. O leonino, por sua vez, precisa tomar muito cuidado para não fazer da cânceriana sua vassala. A intimidade pode fluir de forma ativa, firme e dominadora. Leão, sensível, romântica, entregue, servil e devotada à cânceriana. Na questão sexual, essa fusão tende a ser muito boa para ambos, especialmente porque a mulher de câncer é um signo de água, um signo de intimidade, de entrega. E o homem do signo de leão, um símbolo da paixão, tendo em conta que o fogo aquece a água para criar o vapor. Mas a água pode abafar o fogo para extingui-lo. Neste ponto, eles não encontram dificuldades para fluir na intimidade, inclusive podendo haver muito tesão na cama. Confiança entre a cânceriana e o leonino. Cinquenta por cento. No início deste relacionamento, a cânceriana pode achar que o leonino é muito exibido, prepotente e autoconfiante. Ela não está errada. Mas o curioso é que são justamente essas características que a deixam fascinada, hipnotizada. A mulher de câncer tende a gostar de se sentir protegida, acalentada, mimada, paparicada e por vezes na intimidade, dominada. A cânceriana vê no leonino a figura de uma autoridade, um pai, forte, protetor e provedor. Ela tende naturalmente deixar com que ele assuma as rédeas da relação. Se eles realmente quiserem constituir uma família, a cânceriana tende a delegar toda essa responsabilidade ao homem de leão. Dependendo da configuração da carta natal de ambos, essa confiança pode ser perdida aos poucos. A medida que o tempo passa e ambos realmente se mostrem como são um ao outro, dentro da relação. Inevitavelmente as diferenças aparecerão. O que dependendo do grau de emoção, compreensão, admiração, respeito e amor de ambos, a união prossegue ou estagna. A forma da cânceriana processar os pensamentos tende a passar direto pelo crivo da intuição, emoções e dos sentimentos. Leão é uma força de autoconfiança, imponência e autoridade. Sendo assim, ele pode se sentir no direito de expressar seus pensamentos de forma rude, imperativa e autoritária, sem pensar muito antes de falar. Isso pode machucar a sensível cânceriana. Essa mulher é terna e sensível o suficiente para fazer seu parceiro de leão se sentir culpado por causa de sua natureza. O leão pode simplesmente ter dificuldade em ser terno da maneira que a cânceriana precisa. A comunicação aqui está relacionada diretamente como cada um processa suas emoções no dia a dia. Os leoninos costumam não ter muita paciência com os câncerianos. E os câncerianos tendem a não terem muita disposição para aprender as lições que o leonino tem para ensinar. Como orgulho pessoal e autoafirmação de forma natural. Isso porque os câncerianos tendem a expressar essas mesmas características apenas quando estão com o ego ferido e magoado. A verdade é que se a cânceriana tentar ensinar e exercer o domínio nesta relação, as chances de se dar bem com o leonino serão praticamente nulas. Emoções 45% A cânceriana expressa uma emoção de ternura, afetiva e maternal. O leonino expressa uma emoção que se reflete em paixão pela vida, pelo sexo, alegria ao estado de presença constante no aqui e agora. Ambas emoções de água e fogo são muito lindas e necessárias para o nosso bem viver. O leonino pode ter dificuldade em compreender as mudanças bruscas de humor da cânceriana. Não há como evitar. Ele, no entanto, precisará não levar isso para o lado pessoal. Além disso, o leonino terá que aprender a lidar com a possessividade da cânceriana sem magoá-la, devido a sua tendência à insegurança emocional. Leão precisará tirar um tempo para acalmar os medos da cânceriana e ajudá-la a construir uma segurança emocional em relação ao namoro ou casamento. Por outro lado, a cânceriana terá que ignorar as atitudes orientadas para o ego do leonino. E não ficar se lastimando pelo desprezo impensado que ele costuma ter com seus sentimentos. A durabilidade da união dessas duas consciências em forma de homem e mulher dependerá diretamente de como cada um processa seus sentimentos individuais e um para com o outro. Água e fogo não se fusionam de forma natural, como o fogo e o ar. Como a água e a terra. A mulher de câncer e o homem de leão precisam estar minimamente bem configurados para que essa parceria flua com certa tranquilidade. Exemplos. Se o leonino tiver uma lua em câncer, escorpião ou peixes e a cânceriana com a lua nos mesmos elementos, o entendimento poderá ser bem mais fácil. Valores. 1%. No começo do relacionamento entre a cânceriana e o leonino, eles podem compartilhar os mesmos valores. Mas com o passar do tempo, vão perceber que tudo não passou de empolgação e inconsciência por parte de ambos. A cânceriana e o leonino têm valores diferentes. Este é um dos principais motivos para a relação não durar. O problema aqui é a demora em perceber essas diferenças, o que faz com que muitos desentendimentos aconteçam antes de que parem e reflitam sobre os pontos de divergências. Apenas sobre o que cada um realmente quer, gosta e valoriza. Apesar de seus valores serem diferentes, é possível encontrarmos essa configuração com mais frequência do que com a configuração do vídeo anterior de homem de câncer e mulher de leão. Aprender a lidar com as emoções de forma equilibrada é um dos nossos maiores desafios enquanto humanos. Atividades compartilhadas entre a cânceriana e o leonino, 35% Uma vez unidos, a cânceriana e o leonino tendem a compartilhar atividades que envolvam visitar os familiares e passeios com amigos próximos. Com o passar do tempo, mais uma vez, o leonino pode não querer acompanhar a cânceriana nas mesmas atividades familiares, já preferindo experimentar outros ares em outros lugares. Lugares estes que muitas vezes a cânceriana pode não se sentir à vontade, mas se for, será apenas para estar ao lado do seu parceiro leonino. Muitas mulheres de câncer até conseguem, com uma certa naturalidade, acompanhar o leonino em muitas empreitadas. Geralmente, isso se torna mais visível quando essa cânceriana tem aspectos em signos de ar ou fogo em sua carta natal. Em todos os casos, é preciso que ambos não percam suas essências. Não se submetam um ao outro apenas para agradar. Resumo, 29% Curar ou ferir? Câncer e leão têm muitas arestas para aparar se quiserem ser felizes juntos. Isso porque eles têm um alto potencial para ferir gravemente um ao outro. Se câncer e leão estiverem dispostos, eles poderão compartilhar muitas experiências e aprendizado mutuamente. No entanto, se os dois não estiverem dispostos a isso, um poderá destruir o outro. Assim como a água pode apagar o fogo e o fogo pode evaporar a água. A água pode apagar o fogo e o fogo pode namenar muitas mudanças. Se te사�am, se os dois não estiverem dispostos a isso, um poderá destruir o outro. A água pode apagar o fogo pode apagar o fogo e os dois não estiverem dispostos a isso, um poderá destruir o outro.